A Alienware tem soluções criativas e hardware monstros em notebooks preparados para jogatina pesada. A tradição em design de outro mundo também é marcante, e por isso a marca conquistou o fanatismo de muitos jogadores. Ela continua na ponta da inovação, com modelos cada vez mais tops, o que fica claro com o novo modelo de 17 polegadas que chega dando uma investida forte contra a concorrência aqui no Brasil. O Alienware 17R4 traz uma configuração muito completa, com direito a processadora Intel Core i7, a destruidora GTX 1070, muita memória RAM e armazenamento de altíssima velocidade. É claro que tem muitos componentes que dá para alterar, e o modelo que a gente recebeu já vinha com um bom upgrade. Tá curioso para saber tudo dessa máquina? Então bora conferir o nosso review. Bom, não tem como falar de um Alienware sem começar pelo visual. O design desse laptop é muito robusto, com retas marcantes e muitos espaços para respiro. Também, né, com hardware desses aqui, tem que ter ventilação boa mesmo. A tampa traz o icônico Alien e algumas linhas numa composição legal. Nas extremidades, essas barras de luzes aqui deixam o visual mais ousado. Ah, e é claro que você pode mudar as cores do Alien e das barras. As conexões e saídas de ar na parte de trás ficam numa posição estratégica. Uma ótima ideia, inclusive para não esquentar muito o teclado e a parte que o jogador tem acesso durante uma sessão de gameplay. As laterais do Alienware 17 são bem grossas, mas aí é culpa do hardware, que necessita de muito espaço. A parte interna é bem espaçosa, com direito à área reservada para o teclado numérico e teclas de macro. O teclado com botões de alta qualidade é bem confortável e conta com sistema de luzes RGB. O touchpad grandão é bom para o sistema, mas não serve para jogatina. Ah sim, aqui também dá para colocar uma cor de fundo. O logotipo da Alienware abaixo da tela fica em evidência. E adivinha só, também tem esquema RGB. Todas essas cores podem ser alteradas no software próprio da Alienware, com perfis que deixam o notebook bem exclusivo. As cores ficam sensacionais com acabamento em tons escuros, para quem curte esse tipo de customização. E é claro que uma máquina desse porte chama atenção, mas a proposta também é um tanto contraditória. Afinal, é um notebook gamer de quase 4,5 kg. Então, é difícil carregar ele na mochila. Com esse peso todo, tem gente que até vai pedir por uma mala de viagens com rodinha. Mas, eu queria saber de vocês antes da gente seguir com as configurações. Notebooks gamers de alto desempenho costumam ser mais pesados. Não tem muito como fugir disso. Vocês acham que essas dimensões exageradas atrapalham ou são um preço natural a se pagar por alto frame rate? Agora, vamos falar da tela. É claro que um notebook desses tem que ter uma tela muito boa para deixar a jogatina confortável. Nesse ponto, esse Alienware é show, já que o display de 17,3 polegadas tem um tamanho ótimo. A resolução Full HD é a configuração padrão e a gente achou bem satisfatória. Mas, quem quiser desemboçar um pouco a mais e fizer muita questão, pode pegar a opção de tela, de resolução 4K. O display do Alienware 17 R4 é muito bom, com balanço legal de brilho e contraste. A gente só não curtiu muito a taxa de atualização. Os 60 Hz tradicionais já não correspondem legal à experiência de um modelo gamer. Era melhor uma tela com 120 Hz com a possibilidade de tecnologia G-Sync. Bom, mas chega de papo e vamos falar do que você quer saber, que é o desempenho. Esse Alienware 17 que recebemos para testes veio com o Intel Core i7-6820HK, um chip de 4 núcleos e 8 threads que trabalha com clock de 2,7 GHz. Em jogos e tarefas pesadas, essa CPU pode subir a frequência para os 3,6 GHz, o que garante muito poder para quem é exigente. Uma coisa legal é que esse i7 tem TDP configurável de nível baixo, o que significa que ele consome pouca energia quando está rodando tarefas leves. Para acompanhar esse monstro, a gente tem também 16 GB de memória DDR4 com clock de 2.667 MHz. É uma quantidade muito boa para rodar qualquer jogo e atividades mais pesadas como renderização de vídeos. Essa máquina ainda conta com um SSD de 256 GB que funciona sobre o barramento PCI Express, o que permite uma transferência de dados ainda maior. Na prática, esse Alienware carrega o sistema e os apps em altíssima velocidade. Como o SSD tem pouco espaço, ainda tem um HD de 1 TB para guardar seus jogos. O combo fica completo com a poderosa GTX 1070, que tem 8 GB de memória GDDR5 dedicada. O chip gráfico é o mesmo que é usado nas placas dos modelos desktop, ou seja, é uma potência absurda para rodar os games tranquilo. A GTX 1070 deu show em performance, como no Batman Arkham Knight e no Shadow of Mordor, que ela roda com filtros e qualidade máxima com médias acima de 100 frames por segundo. As taxas mínimas ficaram na casa dos 70, o que é uma coisa incrível para os notebooks. Games ainda mais recentes, como Ghost Recon Wildlands e Rise of the Tomb Raider, são mais pesados, mas ainda dá para rodar legal no máximo com médias perto dos 50 FPS e mínimas ali na casa dos 40 quadros por segundo. Claro que tanta potência gera muito calor, então é normal temperaturas de quase 70 graus Celsius. Ah sim, e se você achou pouco poder, ainda dá para ligar uma placa de vídeo off-board. É só comprar um amplificador gráfico e instalar uma outra placa externa para rodar os seus games favoritos até em 4K. O que vamos falar é uma opção para casos muito específicos para aqueles que querem gastar mesmo e partir para uma ignorância brutal de processamento em vídeo. Notebooks desse tipo consomem muita energia, e mesmo a bateria desse Alienware não vai fazer milagres. Nos nossos testes, ela aguenta umas 5 horas para tarefas comuns no dia a dia com as luzes desligadas. Agora, é bem difícil jogar por mais que 2 horas, porque o hardware consome demais. Se deixar as luzes ligadas e as ventoinhas sempre ativadas, fica ainda mais difícil chegar nesses resultados. Aliás, é bom você ficar sabendo que o notebook não roda na sua potência máxima na bateria. Não adianta mudar o plano de energia, porque o desempenho em jogos cai para quase um terço do normal. Esse é o tipo de setup que pode ser jogado de maneira móvel, mas que não foca 100% nisso. A ideia é que você possa carregar a sua estação para mesas diferentes, como em casa, no trabalho ou no amigo. Mas ao chegar lá, vai precisar de uma tomada para aproveitar tudo o que investiu. Ah, e uma coisa muito legal é a tecnologia Tobi, que faz ajustes de energia quando você não está na frente do PC. Ele sabe quando você olha para a máquina e acorda sozinho para você voltar a jogar. Pena que esse modelo não conta com um rastreador, um acessório revolucionário que incrementa a jogatina apenas com o movimento dos seus olhos. O sistema de som, no entanto, desse Alienware 17 é espetacular. O nível de volume é bom e a equalização é caprichada. Com o programa da própria Alienware, ainda dá para reforçar os graves e melhorar a nitidez das vozes. As músicas e os sons dos games ficam bem envolventes. A gente já tinha curtido muito o Alienware 15 lançado no ano passado, mas o que a marca fez nesse modelo de 17 polegadas é ainda mais impressionante. É um laptop muito bonito e poderoso, mas que não é muito prático, já que é bem pesado e a bateria não aguenta rodar os jogos por muito tempo. O hardware atualizado é ótimo para rodar os jogos mais recentes, mas um equipamento desse tipo também carrega consigo seu preço. O modelo de entrada custa quase R$ 9 mil, enquanto que a configuração que a gente testou nesse vídeo fica por mais de R$ 13. É um valor salgado, mas que se encontra em um segmento onde todos os modelos custam caro. Esse Alienware tem concorrentes que não têm o mesmo design e tecnologias tão avançadas, e custam quase o mesmo, às vezes até mais. Então, se você está no perfil de investimento que pretende pegar um notebook gamer na faixa dos R$ 12 mil, pode ser uma boa ideia pegar logo um modelo mais completo como esse, com tantas features e hardware atualizado. E aí, curtiu nossa análise do Alienware 17? Conta pra gente aqui nos comentários se você já teve a oportunidade de mexer num notebook tão top, e muitas vezes tão caro, quanto esses gamers de alto desempenho. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho, e pra ficar sempre por dentro do mundo da tecnologia, fica ligado aqui no Tecmundo. Obrigado pela sua companhia em mais um vídeo, e até a próxima! Tchau, tchau!